Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, a gente está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Presos suspeitos de matar um jovem e feriram o irmão dele em Rio Quartel, interior de Linhares. Moradores do bairro Linhares 5 reclamam de vazamento de água na rua. Fiscalização mais intensa na BR-101 Norte por causa da operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal. Bom, já no primeiro dia de operação, três quilos de maconha foram apreendidos no Estado. Após ser internado para um procedimento de cateterismo no Hospital Rio Doce, prefeito Nozinho Correia tem alta e fala com exclusividade ao Sim Notícias. Os assuntos do agronegócio com Franco Fiorotti e o esporte, claro, com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Teve início à meia-noite desta quarta-feira a operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal. Na região norte, aqui na BR-101, os trechos urbanos de Linhares e São Mateus estão com a fiscalização mais intensa. Há também restrição para a circulação de veículos de grande porte. Para quem terá folga nos próximos quatro dias e for colocar o pé na estrada, cuidado! A Polícia Rodoviária Federal, mais de uma vez, intensifica a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Durante a operação Tiradentes, os policiais estarão munidos com medidores de alcoolemia, radares móveis e viaturas. O objetivo da operação Tiradentes é aumentar o policiamento nas rodovias federais durante esse período, para que os condutores possam viajar e voltar para suas casas com segurança. O trânsito aqui na BR-101 ainda está tímido nesta véspera de feriado. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos tende a aumentar cerca de 30% durante o feriado. Os motoristas precisam ficar atentos aos trechos considerados os mais perigosos, ou seja, que o índice de acidentes é maior. São eles, o perímetro urbano das cidades de Linhares e São Mateus. Nós tendemos a reforçar cada vez mais esse trecho, tendo em vista que é o trecho mais perigoso. E, numa operação dessa, com certeza vai ser visto com mais cuidado. Além disso, o condutor, antes e durante a viagem, deve verificar as condições do carro e ter prudência ao volante. Tomar cuidado com a velocidade, a velocidade excessiva, porque a velocidade, o consumo de álcool e a ultrapassagem devida são as infrações que trazem maior gravidade às vítimas. Então, são essas infrações que costumamos combater mais nesse período. Os valores das multas variam. Multa por excesso de velocidade vai de R$ 87,00 a R$ 574,00. E por consumo de álcool ao volante e ultrapassagem devida, é de R$ 957,00. Lembrando que terá restrição de tráfego para os veículos longos de carga nos dias e horários de maior movimento, como no dia 21 das 6 horas da manhã até o meio-dia e no dia 24 das 16 horas à meia-noite. O motorista, que descumprir a determinação, perderá quatro pontos na carteira de habilitação e terá de pagar multa no valor de R$ 85,13. Pois é, a Operação Tiradentes da PRF termina à meia-noite do próximo domingo, dia 24. O resultado final desta operação só vai ser divulgado na tarde da próxima segunda-feira, dia 25. Logo no início da Operação da Polícia Rodoviária Federal, Operação Tiradentes, nesta quarta-feira, três quilos de maconha foram apreendidos na altura do quilômetro 304 da BR-101 no município de Viana, na Grande Vitória. Um ônibus, que vinha do estado do Rio de Janeiro, foi abordado e no bagageiro externo uma mala vermelha foi encontrada com a droga. Um homem se apresentou com um ticket de bagagem com a mesma numeração da mala e afirmou que sabia que estava transportando o entorpecete. Em depoimento, ele contou que receberia R$ 1.500 para o transporte da droga. Os assuntos do nosso agronegócio com o Franco Fiorotti. O reajuste do salário mínimo em 2016 impactou diretamente os custos de produção na cafeicultura brasileira, principalmente nas propriedades onde a colheita do café é manual. Apenas esse item provocou altas no custo operacional efetivo, que engloba as despesas do dia a dia da atividade e o prolabore, de 4,05% em média para a variedade arábica e de 5,7% para o conilão, com um novo valor vigente desde janeiro, que é de R$ 880 do salário mínimo. Essas informações são do Boletim Ativos do Café, que é elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, com base em levantamentos de custos de produção nas principais regiões produtoras do país. Os maiores impactos foram observados nas propriedades que adotam o sistema manual de colheita, principalmente para o café arábica, cuja elevação média foi de 6,34%, ou R$ 27,00 a mais por saca de 60 kg. Segundo o estudo, o aumento do salário mínimo é apenas um dos fatores de alta do custo, que pode subir ainda mais com o atual momento político e econômico também do país. Na produção de café conilão, a alta do custo, causada apenas pelo reajuste nos salários dos funcionários, foi de 5,7% em média. O maior aumento constatado foi no município de Jaguaré, aqui no Espírito Santo, de 5,95%, ou seja, um acréscimo de R$ 14,20 por saca colhida. Muito obrigado, Franco, pela participação e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo neste feriado de Tiradentes em toda a região. A quinta-feira será com chuva passageira e tempo aberto. Em Linhares, mínima de 20, máxima 32 graus. Em Colatina, mínima de 19, a máxima de 35. São Mateus, com temperaturas entre 21 e 31 graus. Em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 33 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, você vai ver moradores do bairro Linhares 5 reclamam de vazamento de água na rua. Nós já voltamos. Os moradores da Avenida Aurora Nunes Pereira, no bairro Linhares 5, estão incomodados com a água empoçada em frente a algumas residências. Eles suspeitam que haja algum vazamento no local. O SAI já foi chamado, mas até agora não resolveu o problema. Se não bastasse a escassez de água em Linhares, ainda há o desperdício. Nesta via do bairro Linhares 5, os moradores estão revoltados com a cratera que se abriu por causa de um vazamento de água. O buraco fica praticamente no meio daqui da Avenida Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares 5. Segundo os moradores, a água mina constantemente há mais de 15 dias. Eles estiveram aqui revisando o buraco, mas a água continua sendo encanalizada. E nós estamos passando por esse processo aí de falta d'água no município, mas eles mesmo não estão querendo se responsabilizar pelo que está acontecendo. Praticamente o seguinte, a gente paga tanto imposto, isso aqui tem quase mês, ninguém faz nada, entendeu? E nós estamos precisando de alguma solução qualquer, porque não é possível, né? Dona Laudina mora em frente ao problema. Além de conviver com os transtornos causados pelo vazamento, ela está tendo prejuízo. Teve de parar de vender churrasquinho na calçada de casa. Nem estou vendendo, porque se eu estivesse vendendo também, ia sujar tudo aí, né? Por ser uma avenida movimentada, Renata está preocupada com as consequências que o buraco cheio de água pode trazer aos moradores e para quem trafega pelo local. Vai passar de carro aí, a gente tem que ficar desviando, não é à toa que semana passada quase pegou uma criança atravessando aqui. Por que o prefeito não toma vergonha na calça e vem cá e manda consertar o buraco aí? Os moradores querem que o problema seja resolvido o quanto antes. Pois é, o Said Linhares disse que já tem ciência do assunto e busca uma solução o mais rápido possível. Vamos esperar, né? Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, cotado a R$ 449,00 a saca. Arábica 7, R$ 362,00. Conilão Tipo 7, fechou valendo R$ 365,00 a saca. Dois suspeitos de matar um jovem e ferir o irmão dele a tiros em Rio Quartel foram presos pela polícia nesta quarta-feira. O crime aconteceu no dia 6 de abril na Rua das Flores. Quatro indivíduos entraram numa casa e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Diego Pereira de Souza, 19 anos, e o irmão dele, Johnny de Souza Ferreira. Diego morreu no local, já o irmão conseguiu sobreviver. Depois de investigar o caso, a polícia descobriu que o crime foi motivado por desavenças entre eles. Foram presos nesta quarta-feira João Marcos Moraes, de Almeida, 23 anos, e Osiel Pires da Silva, de 19. Os outros dois suspeitos, Agnael Pereira Cruz, de 20 anos, e Marcos José de Souza, de 28, continuam foragidos. Agora os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, Cláudio. Depois desse resultado de Linhares e Itapemirim, ainda hoje tem mais jogos, hein? Agora mesmo entram em campo no Estádio Rochão, em Águia Branca, Real Noroeste versus Rio Branco. Eu confirmo em 19 horas no Estádio do Rochão, você está vendo aí. O outro jogo, às 21h45, Espírito Santo e Desportiva, no Estádio Engenheiro Araripe. Também são dois jogos onde todos têm que vencer ou vencer. O hexagonal é assim agora nessa fase. Todos têm que vencer. E isso torna o capixabão, neste momento, muito atraente para quem gosta de emoções, para o torcedor. E tem mais Linhares nesta quinta-feira, feriado nacional. É o Campeonato Estadual Sub-20. O Sub-20 do Linhares Tchubal Clube enfrenta o Esporte Clube Linharense, às 10h da manhã, no Campo do Vasquinho. O Sub-20 está no G2. Para quem não sabe, só duas equipes se classificam para a próxima fase desta competição. E, em breve, vamos fazer o balanço aí das equipes Sub-15 e Sub-17. O importante é prestigiar os garotos. O prefeito de Linhares, Nozinho Correia, passou 24 horas internado no Hospital Rio Doce, após ser submetido a um cateterismo. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, Nozinho teve um mal-estar, enquanto fazia uma sessão de hemodiálise. Apesar do susto, o prefeito, em entrevista ao nosso colega, jornalista José S. Farias, diz que está bem e continuará despachando normalmente a partir da próxima segunda-feira na Prefeitura Municipal. Graças a Deus eu estou muito bem. Na quarta-feira fiz meu procedimento. Depois que encerrou o procedimento, eu fiquei meio tonto, a pressão abaixou. Abaixou e a médica me pediu que eu fizesse, não viesse embora para casa, fizesse um elétrico lá. Aí eu fiz o elétrico, o elétrico acusou que eu estava com a veia entupida. Aí o médico pediu, nós vamos fazer um cateterismo agora. Aí, no imediato, fizeram o cateterismo e, graças a Deus, não deu nada normal, meu coração normal. Estou com um coração de garoto de 18 anos e firme. Pediu para eu ficar lá no CTI, fiquei no CTI, questão de ética, dei lá, repouso. Aí fiquei lá, passei a noite lá. No outro dia, 11 horas, me liberaram para eu vir embora. E estou bem, estou despachando aqui na minha casa. Estou despachando, hoje, desde cedo, estou despachando com o meu secretário. E, graças a Deus, está tudo bem. Mas quando é que o senhor volta ativa já na prefeitura? Segunda-feira, às 8 horas, eu me continuo despachando na prefeitura, no meu gabinete. Agora, Nozinho, o que pode levantar, talvez, dúvida dos moradores, é o tratamento que o senhor continua fazendo. O senhor confirma que está fazendo esse tratamento, continua fazendo, mas que está tudo transcorrendo na maior normalidade? Eu estou melhor do que antes, quando a gente está fazendo o tratamento. Estou fazendo o tratamento, já ao fim do ano, depois que a gente entregar a prefeitura aí, a gente vai fazer meu procedimento, meu transplante, que eu já tenho pessoas que já ofereceram, pessoas das famílias, para fazer meu transplante e continuar a minha vida normal. Uma outra pergunta que é muito importante. O Nozinho tem força, tem fôlego para terminar esse mandato? Graças a Deus, e muito. Eu estou tão bem, que nunca estive tão bem assim. De saúde, apetite para se alimentar e trabalhar, não tem cansaço, não tem nada. Estou muito bem, muito bem mesmo. O que foi ventilado aí nas redes sociais, de que Nozinho estaria mal, de que Nozinho poderia até tomar outras atitudes bruscas politicamente falando, então nada disso é verdade. José, você sabe o que é política. Política sempre tem uma quantidade que é contra, e o contra, ele bota tudo para comentar coisa que não é verdade. Que não é verdade. A verdade tem que ser como eu estou falando. Não estou escondendo nada, estou falando a verdade. Eu quero dizer que eu estou muito bem, graças a Deus. E graças àquelas pessoas que desejam o bem para mim, que Deus proteja todos. O senhor sabe que essa entrevista exclusiva é muito importante, esclarecedora para a comunidade de Linhares. Que recado o senhor daria para a comunidade de Linhares, que ficou um tanto preocupada, depois que viu todas essas notícias nas redes sociais, falando a respeito da possibilidade de uma piora no seu estado de saúde. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas que se preocuparam com o senhor? Eu quero dizer para essas pessoas que se preocuparam comigo que eu estou muito bem. Só tenho a agradecer o apoio que estão me dando. Só tenho a agradecer que a coisa está tão bem para mim, graças a Deus, que faz conta que isso não foi nada. E realmente não foi nada, não senti nada, não senti dor de uma mordida de mosquito. Nada, nada, nada. Estou muito bem. E agradeço a todos, mais uma vez, que Deus proteja essas pessoas que estão preocupadas comigo. Muito obrigado por ter falado conosco. A Rede Sim agradece o senhor. Eu que agradeço a Rede Sim pela oportunidade de vir na minha residência para me ouvir. Se precisasse de eu ter ido lá, eu ia também, que eu estou bem. Eu posso viajar até aí, eu posso falar hoje que eu posso viajar. Estou bem. Estou recomendado pelo médico. Mais um dia de repouso até seis horas hoje, mas depois das seis nós estamos tranquilos. Não vou começar a despachar amanhã, que amanhã o dia é um feriado. Então tudo bem, muito obrigado ao prefeito. Então é isso. Esclarecendo dúvidas que foram ventiladas nas redes sociais. A Rede Sim cumpre o seu papel de informar jornalisticamente que elas não procedem. E o prefeito está despachando. Segunda-feira estará de volta ao gabinete na Prefeitura Municipal. Obrigado, Oséias, pelas informações. E assim, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco enviando sugestões para o número do WhatsApp que aparece no seu televisor. Pode mandar foto, vídeo, seu recado, 998506060. O e-mail para mandar sugestões é pautalinhares, arroba rede sim.com. Agora, se você quiser rever o nosso conteúdo, acesse nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares. Veja também lá no YouTube ou ligue para a nossa redação. O telefone é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.